Já A primeira vez que te vi Eu vi o amor A primeira vez que você me tocou Eu me senti amado E foi assim que tudo começou Quando te vejo Meu Deus, como eu queria Sentir seus beijos Te amar à luz do dia Mas sei que eu Não posso dividir Você assim contra alguém Eu te amo como ninguém Vai te amar, ninguém vai te amar Eu sei do jeito lindo que te amei Ninguém vai te amar assim Como eu, ninguém vai te amar Eu sei do jeito lindo que te amei Ninguém vai te amar assim Quando te vejo Quando te vejo Meu Deus, como eu queria Sentir seus beijos Te amar à luz do dia Mas sei que eu Não posso dividir Eu sei do jeito lindo que te amei Ninguém vai te amar assim Ninguém vai te amar assim Como eu, ninguém vai te amar Eu sei do jeito lindo que te amei Eu sei do jeito lindo que te amei Eu sei do jeito lindo que te amei Ninguém vai te amar assim Eu sei do jeito lindo que te amei Eu sei do jeito lindo que te amei Quando te vejo Meu Deus, como eu queria Eu sei da paz Eu sei do jeito peur Eu sei do jeito